Essa para os motoristas que desejam acessar a BR-280, a partir de hoje, haverá bloqueios em trechos da pista na cidade de Guaramirim para obras de duplicação. No nosso portal de notícias, o ndmais.com.br, tem uma reportagem completa com as rotas alternativas atualizadas aos motoristas que pretendem pegar a BR-280 a partir de hoje.